Oh minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender sua poesia Sol e maresia, lendas e mistérios Lua na externa, trato de teus dias Claro ao dia, à noite, à noite Hoje em dia se canta, hoje me saudade A evocar martírios, lágrimas e a doce Que floriram claros, sois da liberdade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade Quero ler nas ruas onde cantaria Turres e iras, igrejas sobrados Nas rentas rodeiras que sobeiam Cústia, sonhos do futuro, joias do passado Quero ouvir a noite, amores A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade Oh minha cidade, deixa-me viver Que eu quero aprender Que eu quero aprender tua poesia Sol e marizinha, lindas e mistério Luar das perechas, adiante de teus dias Quero ouvir a noite, amores E o fogo, semente, cantando Sois de saudade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade Quero ler Quero ler nas ruas, fontes, cantareias Flores de mirantes, igrejas sobrados Nas lindas ladeiras que sovem angústias Sonhos do futuro, glórias do passado Quero ouvir a noite, amores E o fogo, semente, cantando Sois de saudade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, sois da liberdade A evocar martírios, lágrimas e ações Que floriram claros, lágrimas e ações Que floriram claros, lágrimas e ações Que floriram claros, lágrimas e ações Amém.